Aê meu povo, hoje eu estou aqui no estúdio da TV Aventura, recebendo aqui o Carlão, Carlão da Cidade de Silveira e também a Dona Vera, eles acompanham o nosso programa todos os dias, né? E eles estão aqui, eles falam, vamos dar um presente pra você, é isso Dona Vera? É, é isso. Olha aí. Eu vim trazer um presentinho pra você dar São Benedito, uma lembrancinha pra você dar São Benedito lá de Silveira. Ah, imagenzinha de São Benedito, olha aí, ó, Deus lhe paga, olha aqui, né? Para a nossa proteção do dia a dia, né? É, São Benedito, rogai por nós. Vou guardar, tomou de carinho essa lembrança, né? E o Carlão tá aqui, né? Com uma linda lembrança, né Carlão? Nossa Senhora precisa. Que presente, nossa, que coisa mais linda, viu? Guardar o céu, onde você estiver, seu pai, sua mãe, que dá saúde pra ele. Se Deus quiser, dá tudo certo pra nós. Amém! Eu lembro assim, você que eu comprei pra você, obrigado, né? Olha aí, quero agradecer de coração mesmo, viu? Você e Dona Vera, né? Esse casal da cidade de Silveira, né? Pessoal de muita fé em Deus, Nossa Senhora. E eu sou devoto à Senhora para você receber esse lindo presente, né? Esse presente a gente vai ficar aqui pra nos guardar, pra nos proteger, né? No nosso estúdio, na nossa TV Aventura. Muito lindo presente mesmo. É isso aí. Obrigado, viu? Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Que saúde, Deus quiser. E que abençoe a todos nós. Que Deus 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 abençoe a todos nós. Obrigado.